Antes mesmo de virar mãe, a gente já sabe, é avisada por todo mundo de que esta é a tarefa mais difícil de nossas vidas. E quando o filho ainda é só uma sementinha aqui dentro, já começam as preocupações. Nas primeiras semanas de gestação, é o medo de que tudo esteja bem com ele para que logo fique forte e que as chances de uma interrupção da gestação diminuam. O tempo vai passando e na fase que eu estou agora, cinco meses e pouquinho, o bebê já se mexe bastante. E cada vez que ele se mexe, a gente tem certeza de que está tudo bem e fica tão mais tranquila. Cada fase é uma situação diferente, muita coisa é dita sobre o que pode e o que não pode fazer, o que é certo e o que é errado. Mas uma coisa é fato, existem muitos mitos a respeito da gestação. Quem nunca ouviu falar que quando a mamãe sente muita náusea ou azia, é porque o bebê é cabeludo? Ou ainda, que quando a barriga está mais pontuda, é porque vai ser menino e barriga redonda menina? Mas será que são mesmo muitas histórias, crendices e mitos envolvendo a gestação? Eu confesso que ouvi algumas, mas para a gente tirar a prova, tirar a dúvida, a gente convidou aqui a Mariana, que é gravidinha de nova. Está de apenas sete semanas. Parabéns, Gilmar. Muito obrigada. Já começou a ouvir muita coisa envolvendo a gestação? Já começaram a te falar, você pode isso, você não pode aquilo? Muitas coisas, muitas coisas mesmo, assim, sem comparação, sem comentário. Sete semanas já foi um turbilhão de situações. Sim, uma delas foi porque eu não podia ter contado para as pessoas antes dos três meses. É aquela situação que a gente nunca espera escutar isso de uma pessoa, mas aí a pessoa chega e diz, você não pode contar antes dos três meses que pode acontecer alguma coisa. E aí a gente fica totalmente sem reação. A Mari estava dizendo que ela está sentindo muito enjoo na gestação. Já te deram a dica para chupar limão? Não, limão nunca ouvi falar, mas como a minha gestação é trigemelar... Olha só, outra surpresa, viu gente? É, são três. Então, os sintomas que eu tenho é tudo triplicado, né? O sono é muito grande, o enjoo é muito grande. Te deram alguma outra dica? Dormir do lado esquerdo, as pessoas falam e eu percebo que para mim funciona, ajuda. Eu sinto um pouco de dor de cabeça e muitas pessoas me indicam chás. Tipo, pai, toma um chá. Eu ouvi falar, e o engraçado é que a maioria dessas pessoas nunca passou por isso, mas, tipo, olha, eu ouvi falar que esse chá vai funcionar muito bem. E assim, a gente sabe que chá é tudo muito delicado, né? A gente, eu morro de medo de tomar qualquer tipo de chá. Então, eu falo, ai gente, vamos ficar só no que o médico prescreveu mesmo, né? A gente acaba sofrendo um pouco, porque os remédios é um pouco mais fraco, mas vamos manter o que o médico falou. Para tirar todas as dúvidas, saber se essas histórias e superstições que passam de geração para geração tem algum fundo de verdade, nós ouvimos um especialista. Para começar, será que toda gestante tem náusea? As mulheres que são mais sensíveis podem ter mais náuseas e vômitos. Chupar limão ajuda a diminuir a náusea? No começo da gestação tem aquela predilição para alimentos mais ácidos, né? O limão, o vinagre, evita um pouco de doce, porque eu acho que o doce dá uma náusea, assim, no comecinho. Mas é bem no início e vai também do paladar de cada paciente. Dizem que a gestante deve deitar-se sobre o lado esquerdo do corpo na hora de dormir. Não precisa ser necessariamente do lado esquerdo, pode ser do lado direito também, né? Então, evitar a barriga para cima, que essa posição é prejudicial. Então, ou de um lado ou de um outro. E a história do bebê cabeludo? As madeixas são ou não causa de náusea ou azia? Isso não tem relação. A relação é porque a progesterona sobe na gravidez, aí relaxa a válvula aqui do estômago, né? E o ácido sobe com uma maior facilidade. Então, isso que gera o desconforto gástrico, né? A queimação. Levando ou não esses mitos a sério, o importante é sempre procurar a ajuda de um profissional para tirar qualquer dúvida sobre o que fazer diante de um problema. A gente tem várias histórias aí que, às vezes, não batem. E tomar cuidado, né? Sempre que alguém oferecer uma medicação caseira, alguma coisa, evitar, né? Procurar ajuda do profissional para ver se realmente pode fazer os conselhos, né? Do pessoal, mas aí, leio.